Bom dia, bom dia com fé pra você que está na 105FM, paz, alegria, saúde. E por falar em saúde, o Brasil tem avançado bastante na questão de saúde. Tem muitas vacinas, tem descoberto tratamentos importantes para muitas doenças, remédios, remédios eficazes. Mas hoje eu quero perguntar, tem remédio pra tudo, cura pra muitas doenças, mas tem o remédio pra curar ladroagem? E o Henrique César Pinheiro, no seu poema, ele fala sobre isso, eu quero partilhar com você. Até câncer se cura no país. Pra gripe desenvolveu-se vacina, infecções curam-se com penicilina. Pra dengue, que tem aqui raiz, que deixou muita gente infeliz, o país já tem boa aprendizagem. Logo, vai superar essa defasagem. Pra dor de barriga, tem plazil, tem remédio pra tudo no Brasil, porém, falta um pra curar ladroagem. Até fígado já tem transplante, aqui se faz também do coração. No Nordeste, se fez um do pulmão. Pra cabelo, já tem também implantes. Até de sexo para os praticantes. Medicina do esporte tem vantagem. Sobra de qualquer outra paragem. Tem remédio pra tudo no Brasil, porém, falta um pra curar ladroagem. Erradicamos também poliomielite. Tem vacina pra febre amarela. Implantam-se os dentes de banguela. Poucas mortes há pela meningite. Terapia tem também pra tendinite. Se repõe até mesmo a cartilagem. No futebol, porém, tem cartolagem. Também FIFA não passa de um covil, tem remédio pra tudo no Brasil, porém, falta um pra curar ladroagem. Enxaqueca já não é mais problema. Para doença de chagas temos cura. Medicina é boa e bem segura. Também há cura pra treponema. O artista curou-se de enfisema. Neste campo é boa a nossa bagagem. Do Brasil, ainda há grande pilhagem. Temos nossa vacina infantil. Tem remédio pra tudo no Brasil. Porém, falta um pra curar ladroagem. Henrique César Pinheiro. E é verdade, né? É bom mesmo. É bom que o país continue evoluindo nesse setor. É bom que o país continue descobrindo vacinas. Continue com suas pesquisas. Por isso é muito importante incentivar as pesquisas das faculdades. Pra que mais doenças sejam erradicadas. Pra que vacinas sejam descobertas. Tratamentos eficazes contra tantas doenças. Isso é importante. É importante o povo se vacinar. Levar as crianças pra tomar vacinas. Os adultos também. É importante, muito importante cuidar da saúde. Mas vamos também procurar. Vamos investir numa cura. Pra este mal da nossa sociedade. Que é a ladroagem. Então que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a água que você colocou perto do rádio. Através dela seja lavado, purificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até amanhã. Se Deus quiser. Bom dia com fé. Padre Abério Cristi.